O que é de ouça então? Vem me plantar de papel Pra contar O que nos levar Pôs deus estão na terra longe Terra não tá num dia regressar Viste minha voz longe Ninguém já canta a espera encontrar Pôs deus estão na terra longe Terra não tá num dia regressar Viste minha voz longe Ninguém já canta a espera encontrar Ele chega na minha voz não Tá percuta ou passem a mãe Mãe abraçarem Tá chorar e murmurar Viste-o a morrer Se é ruim algum dia Tanto isto perdi nesse mundo O que não enterras é o pavô Viste-o pensando a morrer Se é ruim algum dia Daqui a 500 metros Vira à direita em direção à rampa Vira à direita em direção à rampa Viste-o a morrer Veja, tv-o a morrer Uma hora das ascent� advantages T mano chicote vai ser inter Dingen Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a 500 metros, mantenha-se à direita no cruzamento. Mantenha-se à direita no cruzamento. Tchau, tchau. 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 Daqui a 500 metros, mantenha-se à esquerda no cruzamento. Mantenha-se à esquerda no cruzamento. O gal do Gu万世. É muito legal. Mantenha-se à esquerda no cruzamento. Eu também estou com vocês. Eu quero ouvir. Mantenha-se à esquerda no cruzamento. Mas eu não te usei. Oh, eu realmente aprecio isso. Obrigada. Estou feliz de ter você aqui. Não venhas com a gente pra me queiro. Senão não vês meu bezerro. Dizes sim, também me diz. Dizes não. Encontramos um trajeto mais rápido por Boulevard de L'Angeliê ESC e Rocherbrooke ESC. Rocherbrooke, Quebec 138 ao ES, que economiza 3 minutos. Oh, hi, Lassar. Nice to meet you and to know your name. Well, I heard of the name and I admit, I'm not sure where it actually is. Daqui a 300 metros. Vira à direita em direção à rampa. Mas eu ouvi a anécdota. Vira à direita em direção à rampa. A seguir, siga pela rampa. Vira à esquerda. enge a 100 metros Siga pela rampa. A seguir, vire à esquerda. Música Música What? Don Arc Não tem problema, é tão legal, eu não sabia porque às vezes eu vejo Eu vejo e não entendo, então eu estou feliz que nós podemos entender pelo menos um pouco pelo menos um pouco, então isso é bom, muito bom, muito obrigado por desejar o sucesso, eu agradeço Big shout out to everybody, sem limite está na área mais uma vez, para representar e acabar com vocês Vamos lá Ah, isso é legal, eu aprecio isso, mas não se preocupe, agora podemos falar um pouco, então é um bom começo, pouco por pouco, pouco por pouco É tudo bem, é tudo bem, eu posso ler tudo, eu acho que é tão legal I'm very happy about that Vira à esquerda Daqui a 200 metros, vira à direita Oh, my pleasure, really Vira à direita E obrigado por esses esforços, wow Oh, in the field of carving paint E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Oh, that sounds interesting Programming, that's the film for the future It shows a good trade Oh, that sounds interesting 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 Daqui a 300 metros. Vira à direita em direção à rampa. Vira à direita em direção à rampa. Vamos enviar a carro para Yemen para fazer os repaixos. Oh, ok That sounded good Sounds good Oh, thank you so much I appreciate you Thank you very much Oh, well, I'm glad I'm glad We do our work We share it And I'm very glad that you like it Thank you for saying that Oh, yes, please do Canada is a good country It's a nice place to live But come in the summer Because now it's going to get cold What's the temperature like in Yemen? Oh, you'll find a way I'm sure So you're telling me You have the translator That actually translates what I say Oh, well, well What kind of business would you do in Canada? The same? Me, I'm looking for a translator That would read the comments In the different languages And tell it to me Prophets? Eu gosto do som dos profetas Mas você tem que me dizer o negócio Ou você vai começar a dançar Isso é o que nós fazemos, sabe? Oh, mas você sabe que eu não sou a única no negócio Porque nós temos que fazer uma reunião de negócios Eu sou a Dr.Kizomba Oh, por que? Por que o pequeno cara com as mãos na face? É um grande prazer te conhecê-te e conversar com você também. Legenda Adriana Zanotto Obrigada, bom te conhecer, Nassá. Bem, estou abrindo todas as ideias para multiplicar as fontes, se você tem ideias bons, enviá-las de nosso caminho. Estou abrindo todas as fontes, se você tem ideias bons, enviá-las de nosso caminho. Bem, a coisa é, quando eu estou vivo, eu sempre estou dirigindo ou fazendo algo, então eu não sei como eu vou fazer isso. Estou usando um tradutor para ouvir o que eu estou dizendo? Estou abrindo todas as fontes, se você tem ideias bons, enviá-las de nosso corpo. Bem, vamos encontrar uma maneira. Estou abrindo todas as fontes, se você tem ideias bons, enviá-las de nossoroso. O que é isso? 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 Não tem problema, eu não sei quais comentários, mas se não é bom, sim, deslizá-lo. Obrigado. Ok, Sr. Paulo. Essa é a Caiola Dance na área. É para todos os gás que ficam burros. Vamos embora. Ok? Caiola Dance. Caiola Dance. Já estou perto. 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 Já não aguento. Já, já, já não aguento. Oh, thank you, I appreciate that and I appreciate you, you're very kind. Já não aguento. Já, já, já... Já.. Já não aguento. Já.. Já, já... Já não aguento. Já, já... Já estou perto 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 Oh, and you are very kind, too. I appreciate that. Yes, thank you. I love you, I love you, I love you. All right, thank you. Bon dia, bua tarde, bua noite, ate loco.